Filha, filha, olha o que a mamãe trouxe pra você, um apito. Toma! Esse é o pé também? Joana, você quebrou o apito da sua irmã. Agora ela vai ficar chorando. Foi sem querer. Vou brincar com meu cubo mágico. Vai não, quem vai brincar com o cubo mágico sou eu. Devolve! Vou brincar com o meu cocô. Vai nada, quem vai brincar com o cocô sou eu. Vou não, esse eu quero não. Toma! Ah, esse você não quer, né? Vou brincar com meu spinner de pop. Vai não, quem vai brincar com o spinner de pop sou eu. Oxi!